Quem não, atenção hein, pra pegadinha, quem não tem chance de ser campeão brasileiro entre Atlético Mineiro, São Paulo, Inter e Corinthians? Atlético Mineiro, São Paulo, Inter e Corinthians. O não é um... Eu te diria que o Atlético Mineiro, São Paulo e Corinthians. Esses três não tem, o Inter tem. Mas os três na mesma proporção. O não é uma crueldade, podia ser assim, quem tem menos chance de ser campeão brasileiro? Não tem chance. É a contundência exigida. Junca, eu acho que na atual toada, como se configurou a temporada, quem tem menos chance de ser campeão brasileiro desses aí, embora... É o Inter. É mesmo? Porque é o Inter. Libertadores. Não só, né? E na Copa do Sul. Semifinal e já meio que elegeu os torneios. Então deve perder terreno. Então vou mudar a minha resposta. Nenhum dos quatro. Nenhum dos quatro. Talvez seja uma resposta mais... Nenhum dos quatro. A menor chance. Chance de ser campeão. Palmeiras disparado, Flamengo e Santos. Palmeiras disparado. O curioso é que o Santos já não entra mais como... Já está como líder do campeonato. Então a gente já tem que acreditar, obviamente. Olha lá, o Juca diria que são os antes, né? Dizendo ali que... A maioria dizendo que o Corinthians desses aí é o que tem menos chances. 38%... Corinthians, eu vou manter o que eu tenho dito desde o começo do ano. O que você havia dito. Havia dito é um cacofa tão horroroso. Só para te provocar. E que está cada vez mais... Não há jornal que não tenha um havia dito. Havia dito isso. Havia dito aquilo. Havia dito... Havia dito. Havia dito. O Corinthians tem uma grande chance esse ano ainda de gritar é campeão na Copa Sul-Americana. Esse é o torneio do Corinthians. Esse. Pode brigar entre os quatro do Brasil, mas para ser campeão é a Copa Sul-Americana. Cuica, nenhum outro time de São Paulo grite. E ele já gritou no começo do ano. Cuica é quiçá. Cuica. É. É um quiçá sem a cedilha, né? Cuica. É um... Eu ia perguntar. Cuica é isso? O que é esse cuica? Existe isso? Não, existe. Isso é um trocadilho antigo. E ao invés de falar quiçá, falar cuica... Ah, eu acho que essas... Tem que ver como é que é, né? A volta da Copa América... Pludiu o programa. Sim. Sem dúvida. O Corinthians não... O Caribe não revolucionou o Corinthians. O Pedrinho não está jogando como meia. Só apanhou durante a intertemporada. Intertemporada. Porém, aos poucos, e com algumas atuações bem melhores do que vinha acontecendo, o Corinthians foi se firmando, né? E acho que na Sul-Americana ele já deu um passo muito importante. Essa vitória, tá vendo? A gente falava da estratégia do Palmeiras. Essa... Errada. Essa vitória com o Fortaleza foi uma vitória que veio com uma estratégia correta. A preservação de alguns jogadores fundamentais de uma viagem e tudo mais. E veio a vitória sem o Fagner, sem o Wagner. Isso vale pra caramba. Aí você ganha alguns outros jogadores nessa situação. Então o Corinthians entra pra semana do derby. Vivaço na Sul-Americana. E com uma expectativa, digamos assim, é que na tabela a gente ainda não enxerga. Mas se o Corinthians vence o jogo atrasado com o Goiás, ele está entre os caras primeiros. Está em quarto lugar. Então, veja o que vai acontecer no fim de semana. O Corinthians vai acabar essa semana com 22 pontos. Ganhando o Palmeiras. Depois vai ganhar do Goiás e vai a 25 pontos. Certo. Então, seis próximos pontos estão no papo. Isso. E a classificação da Sul-Americana também. E vai pegar o Liverpool no Mundial. Porque não é satuado isso. O Liverpool não. Ninguém segura. O Liverpool não. Vai pegar o Fluminense nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Com grande chance de passar. É, sim. Sem dúvida. Sem dúvida. O Palmeiras terá dois dias a mais, né? Para descansar, recuperar jogadores sem viagem. Não precisa viajar. O Corinthians vai viajar para Montevideo para jogar na quinta-feira à noite. Não, é fogo. O time... Por isso que o jogo é às 19, né? Sim. Por isso que o jogo é às 19, para cumprir lá o intervalo. O intervalo necessário. Mas, assim, esse calendário estava configurado. Só que os resultados últimos deixam os dois numa situação diferente. O Corinthians entra na semana... Vai ter menos fôlego, mas a cabeça está... Muito melhor. E três dias depois do jogo com o Palmeiras tem o Goiás. Tem o Goiás. Tem uma semana de três semanas com jogos no meio de semana e jogos no final de semana. E uma viagem para o Uruguai. Acho que isso pode ter impacto também nos jogos de domingo, né? Sim. E eu acho que o jogo do Palmeiras amanhã também vai ter impacto nos jogos de domingo. Se o Palmeiras amanhã vencer bem o gole do Acruz, se classificar, dá uma pacificada, dá uma tranquilizada. Entra no jogo em Itaquera mais tranquilo. E aí fica bem mais perigoso. Até porque já ganhou em Itaquera duas vezes. Então, eu acho que a gente tem que esperar o andamento da semana para ter uma ideia do que vai acontecer no domingo. Acho que os jogos do meio de semana, especialmente o de amanhã, do terça, né? Do Palmeiras contra o Goiás da Cruz, acho que pode ter um impacto muito grande no que vai acontecer no domingo. Quinta-feira menos, porque salva aí uma atuação muito ruim, o Corinthians tem condições muito boas de avançar, né? Até porque joga contra um time pequeno, que não tem grande torcida. Se fizer um gol, você tem que fazer quatro. E é um time que tem uma dificuldade muito grande para criar. Até um time organizadinho, troca bem passos, fica com a bola, não rifa a bola. Até é legal de ver, mas é um tanto quanto inofensivo, né? Um time que não machuca o adversário. Então, é muito improvável que o Corinthians seja eliminado na quinta-feira da Copa Sul-Americana. Agora, tem muita coisa ainda para chegar na final da Copa Sul-Americana. Tem. É um torneio que se arrasta até dezembro, quase Natal. Papai Noel está chegando e a taça aí que ela é entregue. Então, tem muita coisa. Acho que ainda tem que pensar muito no brasileiro. Não sei se em título, é um pouco difícil. Mas tem que pensar em estar bem colocado. O máximo... Está perto ali. Até porque, se eu ganhar a Copa Sul-Americana, eu vou para a Libertadores e tudo. Não pode não ganhar. Então, o que aconteceu com São Paulo ano passado, depois que caiu de rendimento, não pegou a tal vaga. Acho que o Corinthians tem uma missão, que é tentar pegar uma dessas vagas. E outra coisa, melhorar o rendimento do seu time. Você termina bem o ano jogando bem o brasileiro, ela não foi campeão. Ficou em terceiro, quarto, sei lá, e fez um bom campeonato. Você entra em 2020 melhor, porque esse ano entrou mudando tudo, né? O time do ano passado era muito fraco. Foram muitas contratações à volta do treinador. Então, terminar bem o ano é importante para começar bem o outro ano. Para ter uma sequência de trabalho. A gente fala tanto disso aqui. A gente esquece que, pô, não é assim, ah, não termina o ano, joga tudo fora, começa de novo. Não. É importante terminar bem para começar melhor o ano seguinte. E o Corinthians está numa temporada de reconstrução do seu time. É uma reconstrução profunda, porque foram várias contratações e vários jogadores que foram embora. E acho que, assim, o Carilli foi muito bem aí na administração dos jogadores que entraram na partida contra o Fortaleza. Para mim, seria até mais difícil tomar a decisão que ele tomou, porque eu até falei antes do jogo, sem saber exatamente quais eram os jogadores pendurados do Corinthians, que, dada a fragilidade do Montevideo Wanderers, ele poderia até escalar um time mais forte contra o Fortaleza, porque o risco de ser eliminado na Sul-Americana, e eu concordo com o Juca, que é o mais importante no sentido de que é o campeonato que pode levar um título para o Corinthians nesse segundo semestre. Mas o adversário é muito frágil. Eu acho que ele poderia muito bem abrir mão, sei lá, que fosse do Wagner Love, que é um jogador hoje talvez o mais importante, ou até de outro, o Fagner, não sei o quê, nesse jogo, olhando para o Palmeiras, até pelo fato da partida ser na quinta-feira. Mas aí vem a lista de pendurados do Corinthians, né? E quando você olha para aqueles oito lá, eu olhei antes dele definir o time e falaria exatamente a mesma coisa que ele fez. Porque, é claro, você não vai poder poupar os oito jogadores que estão pendurados, né? O Sornosa já não tinha nem viajado. O Cássio era fácil segurar. O Cássio era fácil segurar. E os outros ele tirou os caras que são essenciais, que não podiam tomar amarelo de jeito nenhum. Então, acho que assim, essa coisa dos pendurados acabou até, de alguma maneira, facilitando o que seria a escolha do Carilho. Ele foi muito bem e acho que, independentemente de quem jogou ou não, no caso do Corinthians, a gente pode dizer, já tem uma sequência de partidas aí com uma melhora, né? Sim, sem dúvida. Não é um negócio que dá para dizer, vamos esperar porque foi um jogo só. Do jogo do CSA, que foi da volta para cá... Não, peraí, aí nós vamos divergir. O do CSA não foi... O Corinthians jogou muito mal contra o do CSA. Então, do jogo do CSA. O Corinthians não jogou bem contra o Montevideo. o Edel Wanderers. Ele não era para fazer apenas 2x0. E fez ontem um bom segundo tempo. Mas o primeiro, muito ruim. Foi muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. E vou te dizer mais. Conversava com o Arnaldo sobre isso antes do programa começar. Para mim ficou muito claro, e isso faz todo sentido, que há uma disparidade, não apenas de investimento, como nós estamos cansados de saber e tal, mas uma disparidade de preparação física entre os times do Nordeste e os times do Nordeste para baixo. O CSA hoje botou a língua para fora a partir de 10 minutos do segundo tempo, e o Fortaleza não teve condição de acompanhar o ritmo do Corinthians. Até porque são viagens... Esses times são as viagens mais longas do tempo. Esses times, cada vez que eles têm um jogo, atravessa o país inteiro. Vamos dizer, o que na Europa, se ele for um time europeu, fazer uma viagem longa para a Champions League, é o que os times do Nordeste fazem a tempo. São muito mais desgastados, são muito mais desgastados e tal. Então, eu ainda estou naquela fase de esperar um pouco para ver, mas acho... Ainda é cedo, porque há... Acho, acho, de toda maneira, que o Corinthians reconquistou para si mesmo a confiança perdida. Então, acho que o Corinthians vai a Montevidéu tranquilo, e o Corinthians é o favorito do domingo com o Palmeiras. É um negócio impensável duas semanas atrás. Não, não é tudo bem, não é tudo bem. Ué, eu acho que o Corinthians é favorito contra o Palmeiras. Em casa. Você percebe como ele... Contumente. Ele diz que o Corinthians... Quando vocês destacam a melhora do Corinthians, do CSA para cá, ele pondera. Isso. Só que aí crava o garabice e o Palmeiras todo mundo. É que é uma coisa quase que divina para ele, né? Não, não, isso não tem a ver com qualidade do time, com o nível de rendimento, isso tem a ver só com o fato de que é o Corinthians e o Palmeiras. Tem uma energia no ar. Isso, olha lá, está vendo? É místico. Uma energia no mármore. É uma convicção mística do Juca. É isso, claro. E uma camisa, entendeu?